Hoje é um novo dia, então. Hoje a gente vai falar sobre alguém que é um fenômeno da natureza, né? Alguém que, poxa, tem as partes íntimas de ferro. Alguém que tem um botão de ferro. Alguém que já pegou todos os famosos do mundo. Toda vez que tem alguém em evidência, ela vem a público se pronunciar. E sempre pra dizer, ei, esse daí eu já peguei. Hoje a gente vai conhecer Sofia Barkley. Ei, eu sou as mesmas de muito bem-vindo. Pra quem não conhece, essa é a Sofia Barkley. Tá 147 mil seguidores e é verificada. A gente não vai saber. Quê? Verificada em abril. Abril não comprou. E ela tá em diversos lugares. Metropolitana, pra quem conhece de fofoca, pra quem sabe da fofoca. Isso foi o mesmo podcast que eu conheço, a Chuchu Tadinho tava. E tudo começou quando ela veio a público. Na época que tava tendo aquelas polêmicas sobre o Tomás Costa e tudo mais. Vazou-se um vídeo do Tomás tendo relacionamento com a mulher trans, né? E ela veio a público dizendo que foi ela. Olha, notícias da TV. Nenhum dos dois é da TV. Sejam bem-vindos. Influenciadora acusa Tomás Costa de transphobia após a fé. Que sigilo. Tomás Costa se envolveu em uma polêmica após o anúncio de que participará de A Fazenda 14. A influenciadora Sofia Barkley usou as redes sociais para acusá-los de atitudes transfóbicas. Enquanto mantinham uma fé. O intérprete de Daniel em Carrossel teria pedido sigilo. Na relação a descobrir que ela é uma mulher transexual. Nessa terça-feira, Sofia usou o Twitter para revelar as supostas falas preconceituosas de Costa. Eu amo quando chamam pelo sobrenome. Eu acho chiqueio. De Costa. Que foram realmente inaceitáveis, inacreditáveis e esdrúxulas. Eu acho tão chique. Estamos aqui hoje no Jornal Nacional, tá? Falta sérias e importância. Cara, a gente tava falando de um assunto sério. Super sério. Segundo ano, que A Fazenda coloca um ex-contatinho meu na edição. Agora, vocês irão ver o verdadeiro Tomás Costa transfóbico escreveu. Nisso, já não era nem o primeiro cara, né? Que famoso, que supostamente ela teria pegado. Já era o segundo e que ainda tava na Fazenda. Só pra lembrar, a vítima aqui sou eu. Como sempre, a culpa é da vítima. O cara quis me comer. Quando soube da minha sexualidade, ou amiga, isso não é sexualidade de gênero. Quis meter um contrato de sigilo. Porque, para ele, pegar trans é vergonha. Após ter seu relato divulgado em um perfil de fofoca no Instagram, eu não gosto de fofoca. Vocês sabem que eu sou totalmente... Que eu sou totalmente contra fofoca. Eu não apoio. Não apoio fofoca, gente. Não apoio. A Sofia comentou. Ah, mas a biscoiteira esperou ele ter confinado para expor? Sim. Assim como ele me iludiu, prometeu amor e milhões de coisas. E quando soube da minha sexualidade, falou que não poderia sair com traveco. Mas se eu fizesse um contrato de silêncio, dava para ele me comer. E isso tudo foi dito nas redes sociais dela. Num tweet bastante relevante. Com 80 curtidas. E essa foi a primeira vez que ela veio ao público falar que pegou um famoso, né? Isso em 2022. Já tem um tempinho. Isso foi em setembro. Já tem mais de um ano. Quase um ano. Depois desse episódio todo, com o Thomas Costa. Você acha que ela parou? Óbvio que eu não vou mostrar o vídeo vazado, né? Ela, suposto vídeo, obviamente. Até porque olhando aqui o vídeo que eu encontrei, não é nada verídico. Então, né? Suposto vídeo, como sempre. E aí, você acha que parou por aí. Não, não tem como. Depois de outro episódio, né? Que aconteceu com o Felipe Rett. Que ele estava em evidência. A influenciadora novamente foi se pronunciar, tá? Sofia Barkley revela a proposta de sexo A3 com o Felipe Rett. Nas redes sociais, a influenciadora trans expôs trechos de mensagens íntimas. Teria trocado com o conhecido rapper no momento da proposta. Confira os detalhes. Aí tem a foto, né? Dos dois. O rapper Felipe Rett, de 37 anos de idade. Estaria supostamente envolvido em uma proposta de encontro íntimo A3 com a influenciadora transsexual Sofia Barkley, de 23 anos. 23 anos, amiga. Mas o que essa menina supostamente tem de experiência sexual, minha filha tem que ser guerreira. Essa mulher tem que respeitar. Compartilhou parte de uma conversa com o cantor no WhatsApp. Na conversa que teria ocorrido entre ela e o cantor Rett, teria perguntado se Barkley ele estaria solteira e ao receber uma resposta afirmativa, teria mencionado que ele e sua namorada estariam dispostos a relacionar com outras pessoas. Em outro trecho, Rett teria expressado o desejo de que Sofia participasse de forma ativa. Ei, olha. De forma ativa. E não é só assim, na atitude de ser alguém prestativa. É, vai um pouquinho além, um pouquinho a mais. Inclusive, enviando uma imagem explícita de seu órgão. Rett também teria solicitado uma imagem do órgão genital de Sofia. Manda a foto dele assim. É só pra eu mostrar pra ela. Só pra ver que... Nossa, não vou ler só antes. O vídeo vai cair. Mas posso te pegar também. Olha que inclusão. Gostaram da diversidade? E aqui, a gente tem a tela, amiga, de um iPhone. Tá esbagaçado, mas não vamos julgar a película de ninguém. Manda a foto dele assim, só pra eu mostrar pra ela. Entendi. Mostra, amor. E mandou uma foto... Não é uma foto de um acrigel. Eu te garanto que essa foto que tem debaixo aí, não é de uma unha, não. Não é de um acrigel. Foi de um dedão, né? Mas esse dedão é só de carne. Não tem mais nada, né? É, menina. Em suas redes sociais, a influenciadora expressou sua decepção. Uma vez que era fã de Felipe. Além de relatar ataques. Eu apaguei os stories anteriores. Porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo pra eu ficar calada. Pessoas, inclusive, que eu já saí. E estou com medo. Já derrubaram a unha conta uma vez. Vai que essa pessoa consegue também. Vou me submeter a ficar silenciada. Porque se eu expor... Então, opinião. É, a gente é um canal de opinião. A gente tem que emitir alguma coisa. No caso, Thomas Costa. Realmente é uma situação muito desconfortável. Você gostar de alguém. Está apaixonada por alguém. E é extremamente babaca alguém vir com um contrato pra você. Falando que é exigido e tudo mais. A gente não viu nenhuma mensagem. Pelo menos aqui dele falando aquelas palavras. Então, até que se prova o contrário. O que a gente tem é um suposto contrato. Mas, digamos que essa situação é verdade, né? É extremamente podre. Não tenho o que falar. No caso do Thomas Costa. Só que nesse caso do Felipe Retti. É uma situação que eu não consigo ver. Esse desrespeito todo que foi feito a ela, né? A ponto de gerar um expose. É uma situação chata que a gente te pedir uma foto. No. Mas... Você se submete com o que você quer. Entendeu? Tipo... Se você não está afim de mandar, fala. Olha, desculpa. Não sou esse tipo de pessoa. Não gosto de mandar foto, assim. E tudo mais. Aqui, eu já começo a desconfiar. Porque virou um padrão, sabe? Uma vez, tudo bem. Nossa, quero expor uma pessoa babaca. Mas duas vezes. E ainda estando errada. Que o restrito de gente não conseguiu dar razão pra Sofia nessa situação. Foi só ridículo. Pai, o que alguém faz dentro da própria casa. Dentro do próprio quarto. Desrespeita a pessoa. Se você quer ficar com uma trans e quer que ela seja ativa. E ela está disposta àquilo. E tem o consentimento. Eu não vejo problema. Quando questionada sobre divulgar o diálogo. Barclay foi especialmente enfática. Eu fiz o que muitas querem fazer. Porém, tem medo de se tratar de alguém que tem um certo poder. Tem vontade de quê? De expor uma pessoa sem necessidade nenhuma. Tá. Então tá bom. Segundo ela, Rett entrou em contato através do Instagram. Passando para mensagens no WhatsApp. E chegando à realização de uma chamada de vídeo. Até o presente momento, Felipe Rett ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações. E assim, a gente encerra o Felipe Rett. Só que, recentemente, ficou um pouquinho mais sério, né. Porque, ah, tudo bem. Toma as costas, ele é grande. Felipe Rett também é grande, né. Só que ela quis expor, dessa vez, o Neymar. Ela foi para um podcast, gente, falar. Vocês vão ver. Portal Gayun. Meu Deus. E aí lá, rolou o Quartetão. Como foi? Quartetão. Você? Neymar, Pedro Scubi, mesma pessoa. Quem é a outra pessoa? Pedro Scubi estava no meio da história? Tava. Quem é a outra pessoa? Era uma mulher. Uma mulher da festa lá. É, da festa. Bonita? Gata. Gata? Aham. E como que foi? Como que é? Começa a beijar na boca? E eu amo que tenha a foto dela com a bandeira trans imensa. Pra caso, né, não tenha ficado em explicação. Ai, olha, gente, temos até trans no nosso podcast. Olha a diversidade, que coisa maravilhosa. LBT, diversidade. E a matéria? Neymar e Scubi se pegam empabado. Sofia Bacler afirma que os dois amigos se comeram. Começou que o quarto estava todo escuro. Não arre a suba pra mim, Sofia. Ai, gente, eu vou falar. Não tô nem aí. Isso, Sofia. Inclusive, que lindo o cabelo dela, né? Nada a ver. Inclusive, falando em cabelo, não é porque eu uso esse tanto de coisas, esse tanto de maquiagem, que eu não tenho insegurança. Muito pelo contrário, eu tenho várias. E com o dia dos pais chegando, eu só consigo lembrar que tanta parte da minha mãe, tanta parte do meu pai, era todo mundo calvo. Todo mundo mesmo, gente. Eu tenho uma prima, que é a diva, ela tem entrada. E a calvície, gente, eu não sei se vocês sabem, mas é genética. E não tem cura, só tratamento. E é pra isso que a manual existe. Não só pra prevenir a calvície, como pra tratar ela. Deixa eu te mostrar. Você vai clicar no primeiro link agora da descrição. E vai fazer o Queen ser referente à sua calvície. Selecionei aqui queda de cabelo. Qual é uma dessas imagens mais se parece com a situação da sua queda de cabelo? Nenhuma, porque eu uso manual. Ai! Mas vamos fingir que eu tenho entradas e coroa, porque eu sou drag queen. Foi aos poucos? Não foi. Mas supondo... Lembra de ter apresentado algum problema no couro cabelo? Eu tenho um problema muito sério que eu enfrento, gente. Chama peruca. Que atinge a maioria da população de montadas, né? E no fim do quiz, você vai ter o seu tratamento personalizado. É legal que o quiz, ele deixa você escolher se você quer um tratamento mais tranquilo, mais natural. Ou se você quer um remédio manipulado. É importante, sabe? Levar em consideração a opinião das pessoas. E eu levo. Falando nisso, 40% de desconto por tempo limitadíssimo, tá? E como a gente tem uma publi por mês, tá aqui no canal da Manual, eu adoro. O cupom desse mês é drag queen 40. O próximo cupom, certeza, vai ser smegma. O tratamento é, obviamente, acompanhado por médicos especialistas. E tudo sem sair da sua casa. Sem você tirar a bunda do sofá com frete grátis. Depois que você fez todo esse questionário que eu mostrei pra vocês, você recebe de forma discreta aí na sua casa. Quando eu falo de descrição, é isso aqui, ó. Eu sei que é a Manual, porque tem a cor deles aqui, tá? E eles têm um verde muito específico. Tcharam! Olha meu minuxidinho! Eba, que delícia! Essa é a minha caixa, a sua, obviamente, pode ser diferente. Lembrando que os resultados são mais visíveis. Adivinha? A partir do quarto mês de uso contínuo. Não vai fazer o tratamento uma vez, por cima nem achar que a gente faz mágica. Isso não existe! Eu facilmente podia vir aqui enganar vocês, falando que você vai virar o Chewbacca. Sua cabeça vai ter mais cabelo do que o Tony Ramos. Mas eu não sou dessas, eu sou verdadeira. E se você quiser acompanhar a Manual nas redes sociais, vou deixar o Instagram deles aqui na tela, pra vocês, porque lá eles postam depoimentos de pessoas que usaram. Antes e depois, é bem legal. Tá bom? Bora seguir com o vídeo. E o Zé, no qualquer troca-troca, ele seguiu pânico, né? Nossa senhora, o hétero chega e pulou da cadeira. O quê? O quê? O quê? O quê? Ainda bem que eu não tenho vizinho embaixo de mim, senão ele está na merda. Eu moro no primeiro andar. Eita, que benção! É? Um comeu o outro. Mas quem comeu quem? Desculpa o termo, mas quem? Não, desculpa em falar. Fica estranho, porque começa a se repetir um padrão, né? Sempre pessoas gigantes na mídia. Sempre pessoas extremamente famosas. Sempre o alto escalão da sociedade. Ela nunca falou, por exemplo, de alguém pequeno. A menor pessoa que ela citou até agora foi o Pedro Scoop. Então, eu não consigo ver motivo, sabe? De uma pessoa expor tão gratuitamente a suposta vida íntima das pessoas, né? É babaca, é desnecessário. E a gente vê que é pra fazer mídia em cima disso. Eu sei que é complicado a gente crescer sendo LGBT. A gente crescer principalmente sendo alguém que vai contra as normas de gênero, né? Eu falo disso porque, óbvio que o que eu passo sendo um homem gay que, poxa, pode tirar essa peruca no final do dia, nem se compara ao vivência de uma mulher trans. Mas eu, que no final do dia me desmonto e tiro tudo que eu tô usando, já passo por muita dificuldade. Imagina uma pessoa que vai contra todos os valores cristãos, sabe? Que hoje em dia são, infelizmente, a base da sociedade que a gente vive. É muito complicado. Mas não é impossível. Existem muitas pessoas trans que estão aí na mídia por mostrar um trabalho legal, com humor, com maquiagem, com lifestyle, mostrando a própria vida. Então, pra mim, é uma pessoa desnecessária. É uma pessoa que não representa bem a comunidade LGBT. Que faz com que muitas pessoas achem que toda mulher trans é isso. E que toda mulher trans vai em podcast expor que pegou, que não pegou, que ficou, que não ficou, sabe? E eu acho que agora ela para, porque com certeza ela foi processada. Porque tomou uma proporção muito grande, né? Comentou-se muito sobre esses isso. Até porque chegou no canal da Smegma. Se chegou aqui é porque tomou grandes proporções. Ah, a proporção foi babada. Os dois se comeram. O quarto tava escuro, gente. Eu sei que os dois se comeram. O filho Scooby com o Neymar? Aham. Nossa, subiu um cheiro de bosta, gente, naquele quarto. Meu Deus. Nossa, que cheiro de cu. Mas cheirão de cu. Cheirão de cu pedido, pelo amor de Deus. É, ela é baixa. Com todo o respeito do mundo, mas você é baixa, Sofia. Ninguém acha que a pessoa não fez a chuca direito. Gente, o Bartô. Não, eu não consigo nem falar. Fica do meu lado, eu tô com medo. O Neymar. Ô, me arruma um leque, só tá na produção. Eu tô com medo. Quem será que passou não foi no débito, não foi no crediário próprio. Foi no sério. Você não tem medo, não? É que você tá na profissão. Olha aqui a merda que eu tô atentando. Rapaz! A merda vinha no meu depois. Ô, mulher, ainda te comendo depois disso ainda, amiga. Como que foi essa situação? Detalhe, já tamo aqui, né? Já detalhe pra gente. A gente gosta de saber. A gente é babado aqui. A gente faz babado. Que o Neymar penetrou o Pedrescubo e o Pedrescubo penetrou o Neymar. Sim. É isso. Sofia, você sabe que isso... É isso. Um beijo da Anitta. Um beijo é pra vocês, pra todos vocês de casa. E tem muito tempo pra nós, né? Pra todos nós, pra vovôsco. Né, é muito fácil a gente falar do que tá falando e não falar nada, né? Com certeza. Você tá falando, é, mano? É grave, eu sei, eu sei, gente. Sim, sim. Que isso vai cair pra cima de você. Como sempre é? É, a gente tá falando a verdade. É, amiga, mas como que você prova? Você gravou isso? Isso tem alguma coisa que você consiga provar que isso, de fato, existiu? Porque senão é só uma fala de podcast difamatória, entendeu? Ah, mas aconteceu, eu vi. Mas não funciona assim pra justiça, entendeu? Não é assim que ia ficar a roda batuca do... batuca do... do... do Bojo das Maravilhas, né? É mesmo? Eu não tenho medo de falar. Isso foi quando? Durante a pandemia? Foi em 2020, pandemia? 21? É. Foi em 2021, né, dezembro. Não foi o que eu falei pra tu, cara. Dezembro de 21? Isso. Gente, meu Deus do céu! É, e ainda falou que o Neymar quebrou a pandemia. Isso não é uma novidade, mas que ele tinha cagado... Que ele comeu o Pedro Scooby, isso aí é coisa novidade. Isso aí é coisas novas, né? Novidades novas. Estão falando, só falta gente. Muita gente... Falta vocês o quê, gente? Hã? Falta vocês o quê? Não, você não... Ah, já estão em quatro? Se já estão em quatro, fiquem de quatro. Tá na Bíblia. Ai, me chama, me chama. Você é um cintrometro na Vila do Fantron. Ah, não, me chama. Você vem aqui pra ser entrevistado, não pode... Entrevistar também, conta pra gente. Gente, o cara putaço com a trans. Gente, vocês viram isso? Hã? Falta vocês o quê? Não, você não... Ai, me chama, me chama. Você é um cintrometro na Vila do Fantron. Ah, não, me chama. Você vem aqui pra ser entrevistado, não pode... Entrevistar também, conta pra gente. Já teve? Meu sonho é por você de três, cara. De três? Meu Deus do céu. Nossa, mas ele tá muito ofendido. Nossa, muito, 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 muito. Não, você não faça isso, porque vai ferir minha... Não, não pode. Tirando o fato que ela expõe as pessoas, na maioria das vezes, sem necessidade nenhuma. Não que o Neymar seja a melhor pessoa do mundo, tá, gente? Não tô aqui vindo defender o Neymar, não. Porque ainda ele é bem questionável. Mas não justifica, entendeu, uma exposição dessa. Não justifica, tipo, você ir num podcast e falar algo desse nível pra alguém que nunca te fez nada, sabe? Não, não sei. Pelo menos, né, pelo que deu a entender, nunca aconteceu nenhum episódio de desrespeito. Ele nunca foi podre com ela, né? Só cagou, só deu merda. É isso que aconteceu. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso aqui nos comentários. Lembrando, né, gente, quanto sobe os apoiadores, que o meu cupom é manual pra você não ser mais calva. Eba! Vai acabar tudo! A entrada! Que delícia! E aproveitando que estão passando os apoiadores, tá tendo live exclusiva pra eles, tá? É só você vir aqui na descrição que tem o link do Apoia-se. Que lá a gente anuncia lives exclusivas de RuPaul's Drag Race e outros reábitos maravilhosos. Que vocês me cobram tanto. Tanto pra participar, tanto pra comentar, né? Então, se você quer me vir comentando sobre o Drag Race Brasil, tá aqui, na descrição. Entra no grupo do Telegram, que tá lá fixado. Você não vai se arrepender, porque lá é onde eu anuncio que tá tendo as lives, tá? Um beijo pra vocês.